Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui com o segundo vídeo dos preparativos do aniversário da Neném, da festinha que a gente vai fazer E vim mostrar as coisas que eu já tinha Já tinha guardado, que eu tinha de estoque do ateliê E é o que eu vou usar Bom, eu vou usar esses tubetes aqui Eu não vou saber o preço de nada, porque já tá muito tempo guardado Então eu não vou falar preço Vou usar esses 10 tubetes Essas caixas acrílicas Não, não tem preço Caixa acrílica de 5x5 Eu vou usar algumas latinhas Só algumas mesmo Aqui vem 50 unidades, mas eu não vou usar Não, esse aqui já tava guardado lá Tenho essas latinhas aqui também, ó Cada uma vem 10 E eu vou tá usando também Daí eu vou usar essas canecas Tem, se eu não me engano, 14 caneca Eu vou tá usando Vou tá usando esses cortadores aqui que sobrou desde a festa das meninas Vou usar eles Tem mais um pouco aqui dentro Vou usar as bandejas que eu tinha comprado lá do chá de bebê Acabou não usando Vou usar esses copos diamante aqui, ó Eu acho que tem 7 dele Eu vou usar Esse aqui tem 3 de cada É 3 ou 4 de cada Eu vou usar também Só pra enfeitar a mesa mesmo A Pandora tá puxando a cadeira Sai, Pandora Daí eu tenho Essas colheres aqui que eu vou fazer bordada Essas colherzinhas aqui, ó Que eu tenho já faz um século É, que eu comprei pra uma encomenda do Mickey E sobrou Foi até 6,30, ó E eu vou usar pra os personalizados da Borboletinha Tem esse negócio aqui que eu comprei também É tinta de tecido Da Acrilex Eu vou usar pra fazer o chocolate da colher Daí, eu tenho duas bebê na festa Aí eu vou usar essas duas maletinhas aqui Tem uma que tá até rachadinha, ó Trincada Mas eu vou rotular Vai ficar bonitinho Eu tenho esse aqui que era do chá de bebê também Não sei se tem muito a ver Mas eu vou usar assim mesmo Pra não ficar nada guardado Quero ficar acumulando coisa Então eu vou usar assim mesmo E tem essas colheres aqui também Não sei se eu vou usar Mas eu separei Tenho esses canudos aqui Pra fazer os pirulitos Tô me achando aqui Aí eu tenho Esse aqui eu comprei Esse aqui foi 1,50 cada É o copo twist Ó Tem com canudo E eu comprei 5 unidades Porque é só pros pré-adolescentes Aí aqui as canecas Daí comprei essas caixas aqui, ó De MDF Foi 2,15 cada, ó Eu comprei só 6 Que é pra fazer as caixas cenário Elas são mais econômicas Do que aquelas latas, né Aí tem esse outro canudo aqui, ó Foi 3,50 na época Esse aqui eu não comprei não Já tinha E comprei Um pacote desse aqui Um não, dois, né Pra... Vou mostrar ele solto aqui Pra fazer A lembrancinha das mulheres Ó Eu vou colocar um brinquinho aqui Eu tenho essa cartelinha aqui de brincos E tem uma outra também Daí Eu tava procurando, ó É a agulha Daí eu comprei esse apliquezinho aqui Lembra? Em um dos vídeos atrás Aí eu cheguei a fazer compra de material Aí eu vi esses apliques aqui Eu comprei Foi 6,80 com 10 Aí peguei esses pacotinhos aqui de... De meia... Ah, aqui é de meia, sabe? Aquela tipo meia calça Pra fazer... Pra fazer tiarinha De bebê Comprei branca Amarela Azul E rosa Pra fazer... Pra as bebês Naquela maletinha Eu vou fazer um laço de cada cor Aí comprei os lacinhos assim, ó Nas mesmas cores, ó O resto eu vou fazer pras meninas aqui E essa cartela aqui de brinco Também eu já tinha, ó Aí eu vou usar elas também E esse saco de enchimento aqui, ó Comprei também Aí eu já tinha comprado também Faz tempo já, meses Eu comprei um pacote de papel Eu comprei um pacote de papel 250 gramas Que é pra fazer as caixinhas Tá guardado, eu nem vou pegar Não lembro o valor, acho que foi 16 reais Com 120 folhas E também comprei um papel leitoso Pra fazer os rótulos das crecas e dos copos Eu comprei E vem 10 folhas Acho que foi... Aí eu não lembro quanto é que foi Então é isso Vai ser bem pouquinho a coisa Como eu mostrei aqui Eu mostrei uma quantidade maior Mas nem vou usar Não vou usar tudo E quando eu estiver personalizando Fazendo Vou mostrar pra vocês A apostila de feltro Eu comprei da Amanda Issa Eu tinha escolhido no tema Jasmine Porque na verdade era um outro tema Mas esse outro tema pediu uma festa maior Não vou falar desse tema Aí acabei decidindo por Jasmine Por ela ser uma princesa mais moreninha Igual a Alice Mas daí quando eu vi a apostila da Amanda Issa Eu mudei de ideia na hora E resolvi fazer galé pintadinha Que é uma coisa que ela gosta Ela gosta muito da galé pintadinha E daí eu resolvi fazer Da galinha mesmo A minha irmã tá me ajudando bastante também Ela vai comprar bastante coisa Ela que vai comprar parte de doce Essas coisas Aí tem as parcerias Eu vou acabar esse vídeo aqui agora E vou fazer outro já Com a mesma roupa que eu tô aqui Pra falar sobre as duas parcerias Que já estão... Duas não Três parcerias que já estão fechadas É que vai vir ao mimo pra gente E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo vai estar o link Das minhas redes sociais Da Pontinho de Feuto Da Encantana Antesanal E vai ter o nosso link Do grupo do Telegram também Pra tirar dúvidas Vocês podem estar tirando dúvidas Também podem estar tirando no Instagram Assim que possível Eu vou responder a vocês Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau